As equipes, os dois times, com uma faixa ali no gramado, o maior craque da TV brasileira, nossa homenagem ao genial Silvio Santos, 1930-2024, a homenagem de Fluminense e Corinthians, intercalando um jogador de cada time, os dois times ali com a faixa para homenagear, teremos daqui a pouco o Minuto de Silêncio, e apareceu a foto do Silvio Santos também no telão aqui do estádio do Maracanã, Nápoles. Inclusive, uma postagem do perfil oficial do Campeonato Brasileiro, chamando este duelo entre Fluminense e Corinthians de clássico Silvio Santos. Isso porque o Silvio é nascido no Rio de Janeiro, era torcedor do Fluminense quando criança, depois fez história aqui em São Paulo, tem também uma música eternizada na torcida do Corinthians, as duas equipes de Silvio Santos, que agora protagonizam o clássico Silvio Santos, de acordo com as redes sociais do Campeonato Brasileiro. José Manuel. O ato determina neste momento o Minuto de Silêncio no estádio do Maracanã, homenagem ao maior comunicador da televisão brasileira, Silvio Santos, que nos deixou neste sábado. O telão no estádio mostra agora Silvio Santos, 930-2024, o maior craque da TV brasileira. Muito bem, meus amigos! Mais um momento de silêncio, não um minuto cravadinho, dado pelo árbitro com os jogadores distribuídos ali, acompanhando o círculo central no gramado do estádio do Maracanã. Música 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 Música